O que é? O que é? O que é? Como é que conseguiste apanhar aquilo? Saltei! Mad skills! Ah! É o Papa! É o Papa? O Papa? O que é que é que é que é? Eu vou te matar! Esta merda e o gajo estava a minha mulher começou a fugir. É o Whisky! É o Whisky! Ok, mas tenho... Hum... Não estás a parecer muito de confiança, puto. O Oscar está a mandar tiros ao Papa. E o Whisky acaba de passar por mim. What the fuck is going on? Isto é o Nenas? Mas o Whisky... É que essa falta de habilidade eu assumi as tantas que é o Nenas. Estou tão habituado. O que é? Nada, nada. Ah, mas se eu quando for no Associno já sei o que é que vou fazer. Eu vou começar a ver aqueles gajos. Ó Romeu! Ninguém se aproxime de mim. Ó Romeu! Eu vou te dar um tiro. Ó Romeu! Ó Zulu! Ó Zulu! Ó Zulu! Ó Zulu! Vai-te embora Zulu! Pfff! Eres tu! Ninguém se aproxime de mim! Eu vou mandar um tiro se vejo alguém saltar aqui ao pé deste piano de merda! Pronto, já tá! Pronto! Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei! Eu fucking te dê! Nessalte queofrede-me! Alfa! Alfa, eu sou eu! Quem disse o meu nome? É-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua-Jua! Podes puto Olha, vou te mostrar como podes confiar em mim Vou solterar bystander de trás para a frente R, E, D, N, A, T, S, Y, B Agora faz o mesmo Para eu saber que posso confiar em ti Ah ok, tu é Ok, depois já sei Então vá Oh Swill, Swill Vamos lá fazer aqui um voto Anda cá fazer um voto de confiança Só Swill, Swill, Swill é lá bystander de trás para a frente Espera aí, espera aí, estou a ir para a vossa venda É, é, é ele, é ele puto É ele puto Porque ele não sabe se eu solterar bystander de trás para a frente Se ele fosse um bystander ele conseguia ler aquilo Ok, será que é este? Passou aqui um gajo por mim puto Já patei um gajo, mano É o Echo, será o Echo? É um Echo vermelho, saca ele Ok, é Mata-o, mata-o, nenas Não me mates Ah mas, estou demasiado gajo Ai ok, estou-me dois Ou é o Sierra ou é o Echo puto Eu vou-te fazer o bloco Ai, é o Echo puto É o Echo, mata o Echo nenas Mata o Echo Ah, é o Echo puto Oh, é o Echo puto Ah, é o Echo puto Ah, é o Echo puto Thomas, o que é que se passou? What the fuck? What the fuck? Ah, mas quem é que é o Malveh Vita? Afinal, ou seja Ah, puta, este Echo é mesmo estúpido O rosto do Echo Ai, ai, que lhe tenho de esconder aqui e vai se andar no papel que é para todos esses E ai, vai se andar no papel que é para todos esses caracos Que é para todos esses caracos Ah, está à boa Está à boa Ah, está à boa Quem és? Eu sou o Bravo Eu também, mas Eu sou o November Oh November, sou o Bystander Eu sou o November agora? Soletra, faz meu voto de confiança R-E-C-N-A-T-Y-S-S-Y-B Ah ok 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 E o Delta, quem é que é? Eu sou eu És tu? Eu tenho a faca Espera, espera, mas ele não fez o voto de confiança Ele desapareceu, onde é que ele está? R-E-D-E-N-A-T-Y-S-S-C-C-S-S-C-S-S Ai ok isto é um deles os dois O multis é um assassínio E o irmão dele é o cão do ourio mais Ah phia, eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou para os esgotes Deu-me-ca para vocês Qual é o uniforme, o gajo tem a faca Interciente Ai está aqui boa de gente 熱a o gajo, deixe-me em paz É o bravo, é o bravo, é o bravo. Como é que tu sabes que era eu, meu? Como é que... Que cabrão, este gajo, mano. Que falso. Que é, que é? Ah, tu achas que já te fodeste. Ai, ai. E agora? Yes! Uhhhh, fuck yeah, son! Ai. Ai. Que é o Charlie? Este rosto todo logo, se calhar é ele. Está quieto? Está quieto? Dois que começou. Não, então celebra aí. É redi é dati. Está quieto. Eu já tenho aqui um papel escrito ao lado a dizer vai-se de senda! F***-te! Ok, eu estou a seguir as minhas próprias pegadas, é? Estão... Pessoal, só o assassino é que vê pegadas, by the way! Ok, nenas, ok! Qual é que é o teu nome, nenas? Perguntei aos outros quais é que são os nomes deles, que é para eles dizerem. O nenas agora dizia, ah sou o Delta ou sou o X-Ray ou me guardo qualquer e te empantavam! O Delta tem a faca, o Delta tem a faca, o Delta está atrás de mim! Coitado, eu estou a ver a perseguição dele, mas o que é coitado, guys! Ah nenas, no shift podes sprintar! Lembra-te disso! F***-te, cara! E o K'juke? E o K'juke? Tarei um bocadinho, olha um bocadinho! Tarei um bocadinho! Tarei um x-ray, que eu não sei quem é. Oh! Oh pessoal! Tão ver o que é que eu estou a ver? Ne digam o que é que é, mas estão a ver, Natão? O que é? O que? Tenho que... Como é que... DAU! AI! O FALHO! Eu não acredito! Estou deficiente de merda. Ai. Ai, o que é que está a acontecer? Olha, estamos mais fora do outro agora. O mexican standoff! O irmão do morto se calhar está a olhar para o cara dele, caraca. Está a nada. Não? Não? Ok. Ai? Ai? Ai, ele não tem arma e o outro não sabe. Nice! Ai, está aqui um monte de gente. Quem é que é o Whisky? Eu estou a sentir vibrações negativas do Whisky. O Whisky está a ser muito furtivo. O Whisky. É o Whisky. É o Whisky! A gente estamos todos a correr atrás dele como se a gente o pudesse matar ou fazer alguma coisa. Não, ele tem arma. Ah, não é o Whisky. Ok. O Yankee. Não ouvi uma facada? Ouviste uma facada? O hotel tinha faca. Puto! Não sou eu! Estou sem faca! Oh my god! Ele está-me a tentar tramar. Ele está-me a tentar tramar. Agora é ele, Nenas. É o Yankee! Espera aí. Eu nem estava a coisa. O Whisky. Puto, está aqui um cadáver. E estava ao pé do Yankee. Isto é muito suspeito. Anda comigo. Oh Moltis. Faz lá um teste de confiança. Soleta-me lá. Vai estender de trás para a frente. Oh Moltis. Oh puto! É o Yankee! É o Yankee! É o Yankee! Bate o gás! É ele! É ele! Estás a cometer um erro. Eu não estou a cometer erro nenhum. Eu nem tinha arma para cometer erro. Não sei se mostrar. Não sabes? É os assassinos normalmente não sabem. Olha, é o Charlie. Pode matar. É o Charlie. Eu estou a ver uma pessoa com uma faca. Puto, estás a ver o Swill. Ah, achei a faca. Achei a pistola. Anda cá, um monte de merda. Stand off. Stand off. Anda lá. Toma só. Mas espera. O Swill está atrás do... De mim. Eu não estou a somar. Ai Swill, tu consegues mesmo. Mas também não me o meu. Ah, eu dei! Ok. Uma merda. Não. 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 Não acredito que falha outra vez. Jogue tão mal. Como é que é possível? Ai Swill. Corre, Swill. Corre, Swill. Corre. Corre no shift. Onde é que eu apanho a faca agora? Espera. Ai todas as facas. Ela mandou a LOL. Ah, mas eu acessava. Ela está na mão. Não é para ir. É para trás. 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 Não! Não! Estou tão mal a isso, como é que é possível? Eu falhei tanto de tiro WTF Quando eu tiver a arma vou mandar um tiro em alguém Só para a outra pessoa ficar com ela Desculpem pessoal, eu tento Ihiiiiiicos Ai 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 Pensei não meu filho Tava a matar É o Lima, é o Lima. É o Lima verde É o Lima verde, oh merda Lima, vai-te embora Lima, eu troco a minha vergendade pela minha vida Olha, eu aceito shit feels safe Ahahahhahahahaha Vocês tipo, eu acabo de começar o jogo tipo Eu tava tipo, a olhar para a frente olhando para trás Ahahahahaaaaaah É o Yankee? Eu sou o Oscar por favor alguém Alguém Eu também sou o Oscar Não não mas eu também sou Tá bem pronto Eu e o David somos os oscar O Vitor meteu a faca! Quem é que é o Vitor? Eu estou a andar 5 minutos e ainda não vi ninguém A gente estamos à porta da igreja A gente estamos à porta da igreja O que é que vocês estão caralho? Eu não vi o Vitor com a faca amigos O Vitor está com a faca Eu estou a ouvir Eu estou a ouvir Aqui por caralho O que é que está? O meu jogo virecou É o Oscar Mas espera ai, como é que pode ser o Oscar se eu também ser o Oscar? Porque pode haver dois nomes iguais, tens de identificar também para cor O Oscar Estás a ser evitando Então Oscar, o que é? Que que é caralho? Como é que é que eu vi esse cabrão? Eu não sabia, mas era um gajo que estava mais longe dos outros Eu bora neste, está a dar Mico Já sabes o que é que eu sou Diz-me em privado quem é que és O que é que és? O que foi? É o novembro 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 De pistola Rafa Como é que eu tinha pistola? Eu queria ir no scrollput E apareceu lá a pistola em cima Depois tinhas provavelmente a selecionar Aaaaaah Estou a ouvir aquilo que é E eu estou assim Deve ter sido o Swill Olha, já vi o gajo que a pistola Eu apareceu-me ver o quilo ou com alguma coisa na mão Eu não tenho certeza se foi uma pistola O Belta não é pessoal Opa pessoal, ninguém se aproxima de mim O Foxtrot não é pessoal Ninguém se aproxima dele, é ele, é o Sarayvaput Ai, estou a ouvir tiros O que é que está a passar? Desculpa, já agora Peço desculpa ao O sargento que identifiquei com o nome Ainda cá filho Para correr carrego no X, não é? É no X Se fores o assassino Oh my god Eu estava sempre a cheirar O que aconteceu? O que aconteceu? Tempo de não aparecer alguém random Eu ouço um tiro e pronto, acaba a randa Hahahaha Eu vou deixar para cheirar atrás do mim Já estou a foder caralho Se a cada pistola está a fumar Está de amarelo Eu estou a ver Amarelo? Amarelo sou eu Amarelo sou eu Oh Charlie! Oh Bravo! Put, isto é o meu safe spot Podes-te indo embora Porque é que está toda a gente a vir para aqui? Isto era o meu safe spot Imagina o Bravo É o Bravo? É o Bravo É o Bravo Mas queres que eu faça aqui um voto de confiança? Mas queres que eu faça aqui um voto de confiança? Aqui tem uma faca Por isso Por isso Por caralho amigos Está logo Olha eu acho Hahahaha Hahahaha Você deixou-me sozinho do teatro Hahahaha Eu estou a ver O que é? É o que é? Eu a não queria Então Eu estou a ver Eu sou Charlie mesmo Ele falhou a chinada Pessoal É o Charlie Pessoal Eu vou morrer Eu queria referir-o Bravo A minha pessoa tinha pistola Mas vocês deixaram-me sozinha Hahahaha Ah, mas deste aqui agora Estão entre as pessoas Fiquei só assim com este gajo, até posso que ele tenha faca Tipo saca da faca Puto esquece, não vai ser apelhado Epá, pare de dizer onde é que eu estou Vocês são fixos da puta Olha o foguetão Foguetão? Pera lá, eu sei onde é que há um foguetão Estás foder por ele que é seu mapa Pera aí, sei, achava eu que sei Ai merda, estão caindo Oh, olha lá O Rafa coitado, o Rafa tem sempre a arma, é sempre o primeiro a morrer Tipo, é que é sempre O gajo consegue ficar sempre sozinho com o assassino Toque Uh, fácil Só uma cena, porque que... Oh Lima, Lima Olha Lima, vamos fazer um voto de confiança Não está aqui mais ninguém não Parece que um voto de confiança não correu, mãe Parece que um voto de confiança não correu, mãe O que está a passar? O que está a passar? Já pessoas a morrer? Eu fui o cadáver, eu fui o cadáver Eu fui o cadáver Eu fui o cadáver Eu fui o cadáver Eu vou fazer um voto de confiança E vocês sabem quem é que eu disse o nome dele antes de morrer Não disseste nada Não disseste nada Eu não vi Olha, tá aqui toda a gente Vamos ficar todos juntos, vá Tô aqui com o whisky Olha, olha, olha Olha, olha, espera aí Não deixem só assim com uma boca O que é que tem a pistola? Quem tiver a pistola que se ponha aqui fora do canteiro. Os outros quatro que se ponham aqui. Quem tiver a pistola mostra que possa te matar logo. Agora jogas a roleta. Jogas a roleta. Ok deixa-me apanhar, deixa-me apanhar, deixa-me apanhar, é o gajo que está atrás. É o Zulu! Ok, calma, calma, eu apanhei a pistola mas agora preciso esperar por ele. Oh merda, oh pá, eu sou tão mau com isto, eu não quero chegar mais isto, eu não quero chegar mais isto. Eu acho que vi o Zulu com a arma. Ok, é o Zulu, é o Zulu. Quem é que tem a pistola? Não sou eu, mano. É o Zulu e a pistola, mano. Então é o Nenas! É o Nenas! É a Índia, mano. É o Nenas! É o Índia! Tá quieto, tá quieto! Matam, matam, mano, não falhas! Vai matar todos, olha as amigas. Para de falar quando estás morto! Ai meu Deus, o que é que vocês até não querem eu, mano? Eu estive sempre ali a fazer a tática. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu cortei-me a bater-me atrás, a senhora estava lá, coitadito! Já puto, foste num tom que só os cães é que até aí te conseguem ouvir, na possibilidade que tu disseste. Eu vou tentar matar o Nenas, a senhora estava atrás, coitadito! Mas tipo, ó pessoal, eu já cheguei aqui, 9 rodas com vocês, tive a pistola 5 vezes e a pá com o meu. Pua tia, man! What the fuck! Tu tens aí algum gift de Deus? Mas... Eu sou o nome de Sra. Eu sou o Ilha, sou o Ilha. Pessoal, top é november, top é november. Puto, november estava em trás de mim. Ui, é november, é november! Acho que estabelecemos que é o november, pessoal! Olha, morreu, viste, o gaj morreu e não era nenhum de nós! Ô Rafa, stick together! Não era nenhum de nós, puto! Puto, o multis... O multis morreu, puto! Morreu, morreu. Ô Rafa, tem que cuidar-te, mano! Sai! É o bravo, é o bravo, pessoal! É o bravo, é o bravo, é o bravo, é o bravo! É o bravo, é o bravo! É o bravo, é o bravo! Eu era o último! Aparentemente! Porquê que me mataste, mano? Porquê que me mataste? Era teu amigo, mano! Eu era teu amigo? Porquê que me mataste? Eu nunca te fiz nada! TAU! É que eu te tiro! Ah, GG!